Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos, então, iniciar a nossa aula de Geografia, lembrando um pouquinho da aula anterior, onde vocês conheceram a respeito das imagens de satélite no combate ao desmatamento. Tia Carol deixou a atividade da página 23 e 24 para vocês responderem. Peço, por favor, que vocês peguem o lápis e façam as anotações que eu vou demonstrar aqui na tela para vocês, o marca-texto também, tá? Então, o exercício 3, leia a manchete e responda as questões a seguir. INPE usa tecnologia de ponta para monitorar desmatamento e incêndios florestais no cerrado. A perguntinha C é assim, por que é importante realizar o monitoramento do desmatamento? A resposta dessa pergunta vocês encontram no primeiro parágrafo da página 12, por isso que a Tia Carol marcou aqui, olha, 3C e marcou essas linhas em azul. E aqui embaixo, vocês encontram a resposta da perguntinha A. Qual é o equipamento mais utilizado para monitorar o desmatamento? A resposta está aqui embaixo, satélites artificiais, tá? E a pergunta B, como ocorre o funcionamento desse equipamento, ou seja, dos satélites artificiais? As respostas são essas, pessoal. Aqui tem o funcionamento, ó, começa aqui do número 1, depois o número 2 e depois o número 3. Então, é só vocês acompanharem essas anotações que eu fiz aqui, tá? Na apostila para vocês e verificarem, né? As respostas de vocês para fazer as correções, tudo bem? E também deixei o desafio aqui para vocês, né? Você já pensou no que poderia acontecer caso o ser humano ocupasse toda a Amazônia? E para responder este desafio, na página 7, fala a respeito da floresta amazônica, tá? Ela tem uma mata densa, né? Uma mata com árvores muito altas, muito verde e tudo isso, pessoal, contribui para a manutenção do clima no mundo, por isso ela é muito importante. Além do mais, ela apresenta biodiversidade significativa, que significa isso uma quantidade variada de seres vivos, incluindo produtos que utilizamos em nossa alimentação, como a castanha do Pará, o açaí, o Guaraná, o Urucum, entre outros. Tudo bem, pessoal? Então, a correção está feita das atividades da aula anterior. Vamos lá na página 14. Acompanhem com a tia Carol, eu farei a leitura deste texto com vocês, pois vocês terão algumas perguntinhas de interpretação deste texto, tá bom? Então, fiquem atentos, por favor, que vai ajudar muito vocês. Hora da leitura. O que são crimes ambientais? Leia o texto a seguir com atenção e responda ao que se pede. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A Constituição Federal, lei maior do nosso país, estabelece que todos têm o direito ao meio ambiente equilibrado e, ao mesmo tempo, o dever de conservá-lo. Em nosso dia a dia, contudo, lemos nos jornais e na internet sobre uma série de ações humanas que prejudicam o meio ambiente, como o desmatamento e a poluição, considerados crimes ambientais. A seguir, vamos conhecer alguns crimes regidos pela lei número 9.605, de 13 de fevereiro de 1998. Crimes contra a fauna, agressões cometidas contra animais silvestres, nativos ou em rota migratória. Crimes contra a flora, destruição ou danificação de floresta de preservação permanente, mesmo que em formação ou utilização dela em desacordo com as normas de proteção. Poluição e outros crimes ambientais. Poluição que provoque ou possa provocar danos à saúde humana, mortandade de animais e destruição significativa da flora. Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Construção em áreas de preservação ou em volta delas, sem autorização ou em desacordo com a autorização concedida. Crimes contra a administração ambiental. Afirmação falsa ou enganosa, esconder ou deixar de dizer informações e dados técnicos científicos em processos de licenciamento ou autorização ambiental. Infrações administrativas. Ações ou omissões que violem regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Além de nossas atitudes do dia a dia para combater a poluição e o desmatamento, podemos contribuir para a proteção do meio ambiente, ao nos deparar com ações como as citadas, por meio de denúncias. O IBAMA é o principal órgão responsável pela qualidade ambiental, seja dos recursos hídricos, da água, seja das florestas, da fauna, do ar e de outros recursos. As denúncias para esse órgão são feitas pela linha verde. Outros órgãos responsáveis por proteger o meio ambiente e que podem receber denúncias são os conselhos de meio ambiente, nacional, estaduais ou municipais. Órgãos estaduais e municipais relacionados ao meio ambiente, secretarias, diretorias ou departamentos, entidades do poder legislativo, Senado, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores e as polícias civil e militar por meio da polícia florestal. Então, vocês viram que tem alguns crimes que são regidos por lei e elas foram criadas em 1998. São todas essas leis aqui contra o meio ambiente, que é crime. Vocês viram que o IBAMA é o principal órgão responsável pela qualidade ambiental. Existem também outros órgãos responsáveis por proteger o meio ambiente, inclusive na cidade onde vocês moram, tem uma secretaria do meio ambiente. Se identificarmos que alguém esteja fazendo algum crime ambiental, podemos fazer denúncias. Claro, vocês são crianças, mas os pais de vocês podem fazer denúncias. E aí existe sim um canal de comunicação com essa secretaria do meio ambiente, para que você possa fazer a denúncia. Então, vão te perguntar o que você viu, em que lugar que foi, vão anotar os dados pessoais e abrir um chamado, uma notificação. É muito importante termos essa consciência de agirmos corretamente, proteger o nosso meio ambiente, fazer a nossa parte. E agora vocês têm aqui algumas perguntinhas de interpretação de texto. Precisa sim ler novamente esse texto, precisa sim procurar as palavras que vocês não conhecem no dicionário, para que possam compreender melhor. Tudo bem, pessoal? Perguntinha número 1. Segundo o texto, que ações podem ser consideradas crime ambiental? Então, vocês vão marcar aqui as ações. Marquem na apostila e com marca texto. 2. De acordo com o texto, a quais órgãos podemos fazer denúncia contra crimes ambientais? Aqui está perguntando órgãos, tá bom? Perguntinha número 2. De acordo com o texto, a quais órgãos podemos fazer denúncia contra crimes ambientais? Então, marquem na apostila, pessoal. Aqui está perguntando, então, para vocês, dos órgãos para fazer denúncia, tá bom? Então, 3. Por que é importante preservar o meio ambiente? Por que será? 4. Você já presenciou algum crime ambiental próximo à sua casa ou à escola, semelhante ao que foi apresentado nas imagens do texto? Então, se vocês observarem, tem algumas imagens aqui, né? Aqui é uma área desmatada, aqui nós temos descarte de lixo em área imprópria, causando poluição da água, aqui temos também corte ilegal de árvores, tá bom? É isso que está perguntando, se você já presenciou algum crime ambiental, tudo bem? Então, por hoje é só. Façam com calma, com atenção. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. É só enviar uma mensagem para o WhatsApp da escola. Beijos, pessoal. Bom trabalho a todos vocês.